Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós, do ETM, sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, gente! Olá! Olha-te aqui de novo para conversar com vocês na aula de História. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês pensam que antigamente existia blogueiro, não é blogueiro, que não sabe nem falar. Essas pessoas, é blogueiro, blogueiro, sei não, minha gente, que ia estar fora disso aí. Aquelas pessoas que trabalham pela internet, pronto, já ensinei tudo, não é isso? Tia, não tem muito, não, que é a cabeça da tia velhinha. Tia, não entende muito esses trabalhos aí, não. Agora, também tem gente que trabalha em loja, mas antigamente não era assim, não, gente. Antigamente, os trabalhos eram totalmente diferentes. Ainda tem agora, mas muito pouco. Tem pessoas que trabalham no campo, que se chama camponês. Antigamente tinha mais frequência, hoje tem diminuído. Tem a sapateiro. Quem sabe o que é um sapateiro? Quem já viu um sapateiro? Olha, muito tempo. Tia, tu é velhinha, né? É mesmo, sou velhinha, porque eu me lembro do sapateiro. O sapateiro é aquele que consertava os sapatos das pessoas. Ainda existe. Eu tenho um colega que ele é sapateiro. É, existe ainda, mas agora é muito pouco. Não tem tanto, não. Sabe qual é o outro que não tem muito? E aí, deixa eu pensar. Costureira. É, sabe quem é costureira? Quem faz a roupa das pessoas. É, porque agora a gente só vê, mas compra aquela roupa. Compra aquela roupa, vai pra loja, já precisa aquela roupa prontinha. Não. Antigamente era assim, não. Minha mãe me levava pra loja, comprava o tecido, comprava a linha. Depois me levava pra costureira, ela tirava a medida da minha roupa e fazia a minha roupa. Era assim. Antigamente era assim. Hoje em dia a gente vai de corte, vestiu, pronto. Mas não era assim, não. E agora com esse negócio de coronavírus, será que pode experimentar a roupa na loja? Eu acho que não pode mais não, viu? Eu não acredito que não possa mais não. Acabou-se essa história de experimentar. É, tem que ter o maior cuidado, tá certo? Muito bem. Gostaram de saber que existiam outras coisas. Agora, gente, sabia que antigamente, muito antigamente, isso foi antes de que tinha. Tinha rei, era. E o rei trabalhava de quê? Ele cuidava da justiça, ele cuidava das coisas. Tinha que ser justo com todo mundo. Vê como era o rei. Antigamente era assim, agora não. Agora, não tem mais rei. Se tem poucos sapateiros que foram reconstruídos, quanto mais rei, tem mais não. E aí, não é interessante? Vocês sabem alguma profissão de antiga? Se vocês souberem, passa a patinha, passa a patinha, passa a patinha. Tá certo? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. E aí